Olá minhas crianças, vem nessa brinquedinha doquinha soltar a voz e cantar bem lindo pra Jesus! Vamos! A sementinha caiu no chão, depois nasceu uma plantinha tão bonitinha Ela cresceu e uma florzinha ofereceu Da sementinha veio uma plantinha e da plantinha uma florzinha Nesta florzinha um lindo fruto e este fruto é o amor Jesus regou o meu coração, da sementinha então germinou Com seu carinho cuidou da plantinha e fez nascer o fruto do amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor No seu coração Jesus quer cantar Para que você possa também amar Amor, 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 amor Amor, 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 amor No seu coração Jesus quer cantar Para que você possa também amar Oh, 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 oh Da sementinha vem uma plantinha E da plantinha uma florzinha Nessa florzinha um lindo fruto E este fruto é o amor Jesus pegou o meu coração Da sementinha então germinou Com seu carinho cuidou da plantinha E fez nascer o fruto do amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Com seu coração Jesus quer cantar Para que você possa também amar Amor, amor, amor Com seu coração Jesus quer cantar Para que você possa também amar O que você possa pode changing Quero amanhã E aí